O celosoc é um medicamento utilizado para os indivíduos que possuem hipertensão arterial. A contraindicação segue o padrão de alergia ou intolerância a qualquer componente da fórmula, mas também não é indicado o seu uso para indivíduos com água no pulmão, por exemplo. Seu uso é oral e adulto, e as reações adversas mais comuns incluem a fadiga e a fraqueza, por exemplo.